Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meus amores, eu espero de coração que vocês estejam muito bem, tá bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, tá? Quem é novo aqui, seja muito bem-vindo. Quem ainda não me conhece, é um prazer imenso, tá? Gravando esse vídeo pra vocês, tá bom? Prazer, Michele, pra quem não me conhece, tá? E hoje, meus amores, como vocês podem perceber, estamos num cenário diferente, né? Hoje nós estamos num cenário diferente, estamos aqui na cozinha, como alguns já podem perceber, né? E, meus amores, eu vim ensinar pra todos vocês hoje uma receitinha muito bacana, saudável, gostosinha e muito fácil de fazer, gente. Pra vocês que estão aí, alguns, não sei, né? Que estão em busca de um peso ideal, estão querendo emagrecer ou manter uma vida mais saudável, esse lanchinho que eu vou estar ensinando pra vocês, ele ajuda muito nessas horas, gente, porque ele é bem gostosinho e, sabe, não é aquela coisa de o ativo de fazer dieta, essas coisas, tá bom? Mas, meus amores, eu vou estar ensinando com enorme prazer pra todos vocês esse lanchinho que eu vou com fit, tá? Que eu costumo fazer aqui em casa. Ele se chama pão de queijo de frigideiro. Ó, os ingredientes, gente, vocês vão precisar de uma tigelinha, né? Qualquer tigelinha aí pra ficar misturando, né? Pra ficar misturando. Eu vou usar em queijão, vou estar usando esse daqui, tá? Não estou ganhando para divulgar a marca, mas o que eu tenho é esse daqui. Sal, gente, sal a gosto. Ó, dois ovos eu vou estar usando. Queijo parmesão também, tá? E, gente, a papioca, olha. Tá? A gente vai misturar todos esses ingredientes que eu falei pra vocês, gente. Vocês vão ver como que ele dá uma consistência legal, como que ele fica gostoso, meus amores. Mas, garanto que vocês vão amar, tá? Já separei aqui os ingredientes. Agora, vamos fazer o modo de preparo. O modo de preparo é bem simples também. Eu vou começar colocando o ovo, né? Aqui na tigelinha. Eu vou começar pelo ovo, porque a gente nunca se sabe, né, gente? Que a gente pode ter uma surpresa com o ovo estragado, né? Então, eu gosto de sempre estar começando pelo ovo, porque aí a gente já evita de estragar a misturinha toda, né? Então, bora lá. Gente, eu vou estar fazendo a receitinha em dobro hoje, porque se fizer só com a receitinha tradicional mesmo, ela fica bem pouquinha, né, gente? Então, eu vou fazer hoje com dois ovos, tá? Então, eu vou fazer hoje com dois ovos. E aí, eu vou colocar oito colheres de tapioca, tá? Se você for fazer uma medida, só você coloca só quatro no ovo, tá? Então, eu vou colocar o mesmo aqui. E aí, eu vou colocar o mesmo aqui. E aí, eu vou colocar o mesmo aqui. E aí, eu vou colocar o mesmo aqui. Se vocês tiverem nervoso de vocês, moçarela, pode colocar um pouquinho também, tá? É que eu não vou colocar o mesmo aqui. E aí, eu vou colocar o mesmo aqui. E aí, eu vou colocar o mesmo aqui. Então, amores, olha, olha só. Depois de eu ter mexido bastante já, tá vendo? Mexi bastante. E aí, eu vou colocar o mesmo aqui. Ele fica assim. Você vai se fazendo só assim com um... Um ovilete, né? Então, por exemplo, agora a gente vai... E aí, eu vou colocar o mesmo aqui. E aí, eu vou colocar o mesmo aqui. E aí, eu vou colocar o mesmo aqui. E aí A gente vai ver como é que vai ficar Se vai ficar bom, gente Será que vai ficar bom, meus amores? Meus amores, será que vai ficar bom? Normalmente quando eu faço aqui em casa, fica, né Espero que hoje fique bom, gente Vamos ver se vai ficar bom Então, meus amores, voltei Olha, já está prontinha Olha só como que fica bonita, gente Rende bastante, né Apesar que eu fiz uma quantidade hoje maior Olha, mas ela rende bastante Fica parecendo uma omelete, gente Eu vou cortar lá no meio Pra vocês verem como é que ela fica Gostou, tá Então, meus amores, vocês viram como a consistência dela fica boa? Fica bem gostosinha, tá Se tiver mussarela aí na casa de vocês é melhor ainda, gente Porque quando a gente corta, chega e estica o queijinho assim Fica bem gostoso, tá bom Essa foi a diquinha de hoje Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente Espero que vocês façam aí na casa de vocês Que vocês vão aprovar, tá bom Enquanto isso eu vou comendo aqui a minha Um grande beijo no coração de vocês Tchau, tchau